Salve, tropa! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo dessa série maravilhinda de Nubia Pro aqui, de Grand Piece Online. Mano, a gente arrumou aqui um Tentei, né? No último vídeo o Murilão brotou aqui, não foi nada combinado, eu não chamei ele, ele acabou brotando. Então, mano, a gente tem que agradecer a ajuda, né? Ih, rapaz. Vou derrotar esse aqui. Ó, os outros ficam paralisados ali. Aí, molecote, pronto. Então, mano, no último episódio a gente pediu a ajuda do Murilão, ele falou que, né, lançou... Ele lançou a braba pra nós aí, né, véi? A gente só tem que agradecer. Vem cá. Ah, esses daqui deu uma bugada, parece. Tá, um agora focou eu. Então, tipo assim, família, a gente tava começando a aprender mais sobre o jogo, começando a entender, e isso, querendo ou não, ajuda muito a gente a saber como é que funcionam as coisas, a entender como é que faz cada coisinha aqui, até porque é um novo jogo, então, tipo assim, tem coisas novas que a gente, querendo ou não, tem que aprender. E ter uma pessoa que já conhece do jogo, mano, isso é muito bom pra gente, porque, com certeza, ele falou que teve uma ideia. Nossa, eu errei o soco. Vou falar pra ele, vou falar pra ele, porque, mano, o quê? Vamos ficar aqui, tá. Uma coisa que ele me falou, que eu não conhecia e que eu não sabia, é que, basicamente, aqui, quando você come uma fruta, não é igual no Block Street School, você pode comer uma fruta em cima de uma fruta. Você tem que apagar a fruta que você já tem. Então, tipo assim, o que que acontece? Quando isso... Acho que agora é pra me bater nele. Quando eu como uma fruta, eu tenho que comprar uma coisa com Robux, ou eu tenho que pegar a level 50, que foi o que ele falou, pra, tipo, ter um item aqui, que a gente consegue meio que resetar a fruta que a gente tá, tipo, apagar ela, remover da gente, pra daí comer uma outra. Se, no caso, vamos supor, é... Será que eu consigo derrotar ele na pistola? Eu quero derrotar ele na pistola. Não, não! Pra pegar o raquil da observação, tem que dar... 200 Perfect Block, vixe Maria! Nossa, eu tô com a vida ruim, hein, mano? Deixa eu subir aqui. Aí, tome! Tá, consegui grudar num aqui. Nossa, eu mandei ele lá embaixo. Meu Deus, eu vou ter que derrotar esse aqui sozinho agora, não. Tá. Ai, papai. Tem dois indo pra cima de mim. Isso aí é covardia. Bom, mas como eu tava falando... Mano, eu tô muito concentrado, véi. É... Como eu tava falando pra vocês, basicamente, pra eu conseguir comer uma fruta, agora, eu tenho que fazer esse rolê aí... Ai, rapaz, cai aqui embaixo. Se eu não consigo correr... Vou ir no dash. Tá, esse aqui eu não morro, não. Então, tipo assim... É... Ele me deu duas opções. Eu tô tentando falar e eu não tô conseguindo. Ele me deu duas opções. Ou ele me dava o item e eu pegava a level 50. Ou eu comia... É... O Robux. Mas, cara, tipo, eu fico com um pouco de dó. Porque, tipo, é os negócios dele, tá ligado? Então, tipo assim, querendo ou não... Ele teve que pegar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou comprar com o Robux. Porque ele me falou que é um valor bem baixo. Então, tipo assim... É... Esse valor eu até pago, entendeu? Agora, os outros... Aí, vamos ver. Vamos ver. Eu vou falar pra ele. Eu vou falar pra ele. É... Vou comprar o negócio. Aí, mandei... Falei pra ele que eu vou comprar o negócio. Tá que leva. Eu vou falar pra ele agora. 23. Vou falar como é o nome do negócio. Mano, é muito difícil. Eu quero a minha fruta. Reset Devil Fruit. Ok. Então, a gente vem aqui. A gente provavelmente vem aqui em loja. E removedor de fruta do Coison. Quanto que é isso aqui? Tá, é 50. É baratinho. Tá, comprei. Tá, beleza. Comprei. E agora? Tá no meu inventário? Se tiver horrível... Agora tu tem que comer... Ok. 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 Deixa eu pegar aqui. Equipar. Raiz escura. Ok. Tá. É isso aqui que a gente tem que coisar, família. Isso aqui. Vamos comer. Pronto. Mano. Nossa. Cara, dizem que o gosto das Akuma no Mi tem um gosto horrível. Pronto. Agora perdi a minha fruta. Perdi a minha fruta. Meu Deus. Ele não vai me dar. Que fruta é essa, mano? Ai! É uma Rie? Pera. Peguei. Que fruta é essa? Mas, mano. É o que eu tenho. Mas é uma Logia. Rie Rie. Rie Rie no Mi, mano? Rie... Não é a... Não. E tu Ito no Mi, que é a fruta do... Rie Rie no Mi. Eu quero ver qual que é antes. Ah! É a do gelo. É a do Alkiji. Vou comer. Comi. Ai! Tô passando mal! Eita, pega. Tô aqui. E... Partizan de gelo. Eita! Pera aí! Ah, moleque! Toma! Anda em cima do ataque. Mas não dá pra ser infinito. Opa! Muita estamina agora porque vai precisar. Ah! Seria mais fácil eu ter resetado meus status, né? Tem como eu comprar? Ó, aí. Pera aí. Notificador de fruta. Taxa. Cor do espírito. Notificador de fruta. Não tem. Pera aí. E é que eu... Tá, eu vou upar... Não, eu upei resistência. Ah, não. Tá certo, tá certo. Resetar pontos. Ah, e 75. Tá, 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 tá. Tá, pelo menos era o que eu acho que eu tinha que upar, né? Eu quero testar nos caras, mano. Uh, dá 10! Mano, gostei! Nicola, chora! Quem que virou mais forte agora? Eu! Segue eu, tá. Matei, matei. Nossa, mano, a minha energia não recupera por nada. Fica aqui. Ah, é isso mesmo. Ele vai meter uma dessa pra eu ficar aqui em cima, só ficar tacando. E é, família. Já estamos quebrando até paradigmas aqui. Já estamos até quebrando horizontes, mano. Agora eu tenho um martelo de gelo, véi. O que que essa habilidade faz, eu já não sei. Mas eu tenho, entendeu? Eu tô upando a fruta. Inclusive, tô até level 30 aqui. Tô indo... Eu quero ver onde o Murilo tá... Ele tá tirando em mim, véi. Eu acho que ele tá querendo que eu vá lá pra cima, véi. Bom, o Pei aqui level 30. Deu uma demorada aí, né? Vou pegar a missão aqui, ó. Dá pra pegar? Dá pra pegar? Aí. Ah, eu acho que é tipo uma missão. Beleza. Eu já tô... Vai pertinho dele, tá? Ahn. Vai pertinho dele. Nossa, ele é forte, véi. Ah! Louco. Ah, ele falou pra mim pertinho. Eu fui pertinho. Eu queria ter... Eu queria ter usado a minha nova habilidade, mano. Tô indo, tô indo, Murilo. Tô indo, tô indo, Murilo. Calma, mano. Ah, sério que a minha outra habilidade foi a bicicletinha, mano? Tá, tô subindo. Vem cá. Ah, eu caí. Ah, eu caí. Vem cá. Vem cá. Ah, essa bike não gastava estamina. Agora gasta. Ah, beleza. É só eu começar a fazer as coisas que o negócio muda. Pegou a missão? Pegou a missão? Sim, senhor. Bugando o joguinho. Ah, sério que a primeira habilidade que eu ganho é tipo a motinha? Ah, eu tô sofrendo, Murilo. Murilo, me ajuda. Ai, mano. Eu só dou trabalho, cara. Eu não entendi o que ele quer que eu faça. Se eu tô conseguindo errar, velho. Compensa mais o pássaro, eu acho. Como assim o pássaro? Tu não tem um ataque? Não, a segunda habilidade foi a bike. Level 15. Vou me matar, Murilo. Vou me matar, Murilo. Eu vou ficar batendo no Margan até quando? Cara, é impossível derrotar... Mano, seria impossível derrotar esse boss aqui sozinho. Nossa, eu não tenho energia. Eu fiquei upando a fruta pra poder liberar o ataque. Ah, eu vou falar pra ele? Acho que sim. Acho que sim. Ele tá esperando eu dar dano, tadinha. Toma. E, rapaz, ele virou um posto de... Ah, molecote! Que tapiga! Ganhei 3 level! Eita! Eita! Ganhou algo? Ah... Não. Não. Era pra eu ganhar? Era pra eu ganhar? Não sei! Então, ele não dropou. Você tá falando que não dropou? Não dropou! Cara, o que será que eu faço? Acho que eu... Mano, eu tenho 9 pontos. Mais 15. Eu pego mais uma habilidade, que seria a habilidade do 30. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver o que ele falou. Vamos fazer até missão, até ele spawnar. Ah! Beleza! Cara, mas eu já tô muito feliz com a minha bike, ó. Uh! 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 Caramba, é muito rápido, mano! Só que eu não tenho energia pra isso tudo. Ah, voltamos aqui pra estacar... Né? Bom, família. É isso, mano. Feliz demais por ter ganhado a minha fruta, né? É... Não tenho nem o que questionar, tá ligado? É... Só agradece, mano. É... Agradecer principalmente ao Murilo, né? Porque foi ele que me deu a fruta. E se não fosse ele, eu jamais teria, né? Então, assim, a gente tem que agradecer, porque foi ele o provedor da fruta aí, mano. Só agradece. A gente agora... Vamos continuar o pano. Vamos ver até onde a gente vai parar. Tem mais coisa pra gente poder fazer, obviamente. A série só está começando. E, bom, família. É isso. Eu espero imensamente, coração, que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. Tchau!